Na manhã desta terça-feira, 31, o Bispo da Diocese de Macapá, Dom Pedro Conte, anunciou a programação oficial do Sírio de Nazaré 2022. A Igreja Católica está otimista com a possibilidade da procissão, que tradicionalmente ocorre no segundo domingo de outubro e que reúne mais de 200 mil fiéis, seja retomada neste ano. Dom Pedro Conte também anunciou o tema do Sírio, Maria de Nazaré, intercedei por nós, sem paz não temos alegria, sem amor não temos vida. Olhamos como tema as palavras lá da página do Evangelho das Bordas de Canaá, não tem mais vinho, mas Jesus transformou a água em vinho para dizer sempre devemos ter a esperança, sempre temos que ter a certeza, o Senhor nos ajuda para o melhor. E que Maria, Nossa Senhora, como intercedeu lá nas Bordas de Canaá, vai interceder também para todos nós. Portanto, que seja um Sírio da esperança, um Sírio que vai dar ânimo, renovar a força também do nosso povo, para que o povo melhore e todos juntos possamos sair das crises, das dificuldades, deste momento um pouco de crise, vamos dizer, mas possamos sair melhores. Este ano, a Diocese lançou um concurso para a escolha do cartaz e o designer Leno Francis foi o grande vencedor. Os fragmentos em si mesmo já se conversaram, porque a imagem de Maria não tem uma inspiração maior do que para a gente em cima dela e passaram o tema. O tema foi algo até simples e fácil de trabalhar, porque aí já tem um leque de possibilidades, a gente desenvolveu e fechou a arte no tempo. A programação do Sírio começa com a missa de agradecimento dos patrocinadores da festa de São José e do Sírio. Dia 5 de setembro começam as peregrinações das imagens e a missa do Sírio será dia 9 de outubro, às 7 horas, na Praça Nossa Senhora de Fátima. Com imagens de Joel Supalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação. Com imagens dos pecadores.